Se quiser falar com o pai velho, vem agora. O pai velho vai cantar pra subir. Cambono, quem quer o outro aí? Traz. Vai começar os trabalhos. Cunhã, pega a erva de manjericão. Pega esse pó grosso de chão-jão. Pega a foia gorda de sapopemba. É pra fazer os trabalhos. Ó, quem que tá chegando? É, é o seu bozo. É, é a primeira dama? É do Ana Michelle? Ah, ó. O pai velho vai cantar pra subir. Canto. Sino da igrejinha faz Belém, Belém, Brão. Sino da igrejinha faz Belém, Belém, Brão. Deu meia-noite, o galo já cantou. Seu tranca-rua, que é dono da gira. Oi, corre, gira, que Ogum mandou. Seu tranca-rua, que é dono da gira. Oi, corre, gira, que Ogum mandou. Pai velho tá vendo. É, o presidente fez mal. Me desenfim fez mal pros irmão. Me desenfim fez rachadinha. Me desenfim não comprou as vacinas, hein? De dar nos povos. Camona. Amarra. Amarra o homem. Amarra o homem com cipó grosso de São João. Amarra. Hein? Amarra o homem. E Dona Michela, Dona Michela também, pegou muito dinheiro, mas vai tá vendo aqui no buzo, tá, é, seu Queiroz, foi seu Queiroz, seu Queiroz, e me desenfia, e me desenfia, hein? Não gosta de gente preta, hein? Dos povos da África, do povo da Guiné, e me desenfia, hein? Tá batendo cabeça nos lugares errados, me desenfia, tá errando com o povo, e me desenfia também. Tá tudo errado. E me desenfia, hein? Pega dinheiro de rachadinha, e me desenfia tem quatro cria, que tudo pega os dinheiros de rachadinha, hein? Carolina便... É, cambão, já pega lá, marra mais, hein? Pega lá... Pega lá. Agora ele me desenfia, enquanto me desenfia e pega os dinheiros de rachadinha, me desenfia e não pega, né? O que que Mesenfia tá fazendo? Tá dando rachadinha? Aaaaah Ó Pai vai tá vendo Pai vai tá vendo Pai vai tá vendo Tinha Tinha um homem Um homem da terra Parece que era Osmar Era Osmar Pai vai tá vendo ó Ah Hein Mas depois minha Mesenfia Vai dando Muita rachadinha Hein E tem muita gente Fazendo errado Tem muito Tem muita gente de verde Hein Tem general Tem mais general Tem o Heleno Hein Tem Panzuelo Né Tem general Mourão Tem outro general Tudo Comendo dinheiro Hein Dos Dos irmão Né E Mesenfia Vai bater cabeça Caminista Né Caminista Batendo cabeça E conduzindo Hein Mesenfia O lugar errado Pai vai vai ensinar Pai vai vai ensinar É É Pai Pai É É Pai decide Pai vai ensinar É A vida Como é que é É É Pai velho nasceu no morro da favela, numa noite de batuque, numa noite de luar, minha manzinha, quando viu, eu bem nascido, me levou lá na tendinha e deu pra Pai velho o Paraty, depois de tudo samba terminado, me levaram na igreja pra batizar, mas seu vigário foi falando logo, isso eu não faço, vai primeiro na macumba, pra Xangô lhe abençoar. Aí vai macumba, vai na macumba, Pai velho, a mãezinha levou Pai velho na macumba, pequenininho. O macumbeiro começou a macumbar, deu na pedra, deu na faca e neles do santo chegar. E só depois da meia-noite, depois que o galo cantou, que veio, é, algum, veio Xangô, Han Katouk e Oxalá. E o feiticeiro lá, lá na tenda, o feiticeiro que tava, é, manifestado. Ficou muito satisfeito de ver tanta harmonia, mas depois, só depois que Pai velho, né, que acabou o culto, é que chegou, é que chegou, meu caboclo, o caboclo ventania, que me protege Pai velho. E aí, mas, é, vocês brancos que não querem na lei de Umbanda, vocês só fazem botar demanda, é, Presidente Bozo e Primeira Dama, só faz, só pode botar demanda e pede sempre na questão. Vive sempre com a vida atrapalhada, hein. Vem, vive sempre avoraçado, só com tudo, com o Xandão, hein. Eu também, Pai velho, já foi assim, foi descrente de tudo, hein. E Pai velho, não acreditava em ninguém, mas só depois que chegou, hã, acabou o caboclo africano, que baixou no terreno, o caboclo africano, não faz graça pra ninguém. Ai, agora Pai velho vai cantar. Vem, vc? 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 Vc nos guia marra mais forte marra mais forte, cambolo hein, misenfia hein e dá mais chá de picão dá mais chá de picão pra misenfia hein e o pai velho tá vendo aqui mandou matar os índios hein mandou arrancar os pau da mata hein e foi lá com ele negão arrancar os pau da mata hein e misenfia na frente e ele negão atrás com o pau hein e um outro ministro fraquinho é o sales hein esse está curvado está curvado e aí e quanto e misenfia hein pegava o pau na frente e e e negão empurrava o pau atrás e e misenfia hein estava na só na casa grande hein não estava pegando estava pegando outro pau qual que era o pau hein deixa o pai velho ver hein deixa o pai velho ver deixa o pai velho vai dizer o pai velho é é é da costa é da costa neto eu acho que é eu acho que é hein e misenfia pegando rachadinha e misenfia dando rachadinha hein vamos acabar com isso hein caboclo está descendo aqui entendeu agora agora o pai velho está vendo dificuldade hein para tratar da situação vai cuidar então hein cunhã moia eles moia eles com a erva hein de santa maria hein e a erva de guiné hein porque eles tem que pagar os pecados os pecados que não gostam de preto que maltrataram os negros hein da guiné que maltrataram os negros da angola que maltrataram os negros da mina negros da costa da mina dominar relampa vitroval e e estado de mina é no maranhão negros da costa da mina dominar relampa vitroval e e estado de mina é no maranhão ai 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 dá mais chá de picão pra misenfia hein e empurra mais toco atrás de misenfia hein e agora nós o pai vai tá achando que não vai ter salvação mas vamos ver vamos cantar vamos cantar agora uma curima o rei da mata seu achosse o chosse na mata é rei o chosse na mata é quem passa pelos caminhos sem deixar marcar do pé ele tem feche e botoque ele tem rãs e gonga na mata está o seu reino e na mata reinará e e e e e e tem salvação e e e e e e e e É o camburão Me desenfio e vai morar Noutra casa grande Me desenfio Com as criação Com a criação Vai morar na casa grande É E o povo agora Hein O povo tem que ligar mais pros pretos Os pretos Que trabalha Os pretos que faz samba Os pretos que faz carnaval Os pretos Que faz funk Os pretos Que faz escola de samba E todos os brancos Acham bom Mas na hora que os pretos Vai no terreiro Os brancos é contra Não é É a crença dos pretos Os pretos tem direito Hein Os pretos tem direito Agora Amarra Amarra Com o cipó grosso de São João Que já chegou o camburão Vai levar eles tudo pra Bangu 8 Lá que a casa grande vai ser É É agora E o pai velho vai cantar de novo Vai subir Oi Ei Oi Oi Sai Alternative Pra me lembrar Assino da Igrejinha Pra me lembrar Deu meia-noite, o galo já cantou Seu tranca-rua, que é dono da gira Oi, pão e gira que algum mandou Leva, pamburão Leva, me zifia, me zifia Vem, pabango oito